Hoje é o dia que Deus escolheu para renovar as suas forças e a sua esperança. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Muitas vezes as crises nos alcançam. As crises chegam sem avisar. E nós, muitas vezes, nos vemos acuados diante dela. Eu sei que às vezes no corre-corre do dia-a-dia, muitos de nós, às vezes, até deixamos de orar. Outros, talvez, até têm vontade, mas não sabem direito de que forma orar. O que dizer? Como falar com Deus? E eu venho hoje dizer a você, falar com Deus é simplesmente deixar Deus conhecer os seus desejos. Os seus anseios. As suas necessidades. Falar com Deus é abrir o coração e dizer o que está sentindo. Ainda que aquilo pareça algo que pode, às vezes, até escandalizar Deus. Deus conhece cada sentimento que passa pela tua mente. Deus não vai se surpreender. Aliás, Deus, Ele sempre buscou nos seus filhos e filhas a sinceridade. É muito melhor você dizer a Deus algo que, aparentemente, não é tão gentil, mas é sincero, faz parte daquilo que você está sentindo. Do que você tentar colocar uma máscara diante de Deus e fazer uma oração ensaiada, que, no fundo, no fundo, não expressa aquilo que você realmente está sentindo, vivendo, experimentando. Aqueles que são pais ou mães, certamente vão me entender melhor. Porque é duro quando um pai, uma mãe, quer ajudar o filho ou a filha. E, então, esse pai, essa mãe, chega e diz, filho, estou percebendo você meio diferente. O que é que está acontecendo? E, aí, aquele filho ou filha diz, ah, não é nada, não. É impressão sua. O pai, a mãe, sabe que algo de errado está acontecendo. Talvez exista algo que esteja afligindo o coração daquele filho ou daquela filha, mas ela não diz, não diz aquilo que está sentindo, aquilo que está se passando. Não se abre e, portanto, o pai fica aflito, querendo poder estender a mão e ajudar. Mas de que forma, se o filho não diz aquilo que está precisando? Então, nesse momento, eu quero convidar você a receber uma oração. Presta atenção. Nesse momento, você não vai orar. Você vai receber esta oração. E a minha oração será para que Deus te ajude. Essa minha oração é para que você seja uma pessoa aberta com Deus, sincera com Deus, para que, então, você possa ter a ajuda que precisa. Aí, no final, depois da nossa meditação, depois da nossa reflexão, porque tem uma palavra muito especial de Deus para você hoje, tá? Eu vou compartilhar essa palavra e, no final dessa palavra, nós vamos orar. Inclusive, por diferentes causas, pela saúde, por uma porta de emprego, por um relacionamento, para que Deus possa fazer um milagre na nossa vida. Mas agora, eu te convido, receba esta oração. Sabe como você vai demonstrar isso? Escrevendo agora nos comentários os seus nomes. Escreva aqui o seu nome. Se você quer direcionar essa oração para alguém, então escreva o nome de alguém. Mas não deixe de escrever, porque eu vou orar agora, especialmente para aqueles que deram esse passo de fé e colocaram aqui os seus nomes. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, Eu quero agora apresentar esses nomes que estão aqui anotados nos nossos comentários. São nomes de pessoas que, sim, elas têm anseios, desejos, carências, necessidades. Muitas vezes, elas têm as súplicas que saem de dentro do coração delas. Mas, muitas vezes, elas não conseguem expressar isso. Elas não têm coragem para dizer a verdade para o Senhor, meu Deus. Muitas dessas pessoas, às vezes, gostariam de se abrir, de desabafar, mas alguma coisa as impede. E, então, muitas vezes, elas fazem uma oração ensaiada, repetida, que não fala sobre a sua real necessidade, a sua real condição. Então, nesse momento, eu te peço, meu Deus, ajude esses meus irmãos e irmãs a expressarem uma oração sincera a Ti. Que o Senhor destrave, que o Senhor abra caminhos diante deles e os conduza a uma condição de sinceridade contigo, meu Deus. Assim, eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler o que diz Romanos, capítulo 12, verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Essa palavra é uma palavra que talvez para muitas pessoas, quando ouvem essas recomendações aqui, talvez não faça muito sentido, porque a gente está tão acostumado com o evangelho transgênico que tem permeado as nossas igrejas, os círculos religiosos, enfim. A gente está tão mal acostumado com o evangelho barateado que só traz receita para as pessoas serem mais felizes, receita para as pessoas pular, saltar, fazer isso e aquilo. E quando a gente se depara com o verdadeiro, com o genuíno, com o puro evangelho de Jesus, a gente às vezes até acha meio estranho. Que palavras são essas? Onde é que eu levo uma vantagem nisso ou naquilo? Mas olha, aqui nós temos um trecho da carta onde o apóstolo traz uma série de recomendações para a igreja em Roma. E ali, nessas recomendações, depois que ele falou bastante sobre os dons, sobre aquilo que Deus entrega para que estes possam ser usados como instrumentos de bênção, como ferramentas nas mãos dos servos e servas do Senhor para abençoar, para edificar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, depois que ele fala daquilo que Deus dá, Ele vai convidar essa igreja, essas pessoas a atentarem sobre aquilo que eles podem oferecer a Deus, acima de tudo. Mas de que forma? De que forma que eu posso oferecer algo a Deus? Como é que eu posso, por exemplo, amar a Deus de todo o meu coração? Dessa forma aqui, ó. O amor seja sem hipocrisia. Tem algumas traduções que vão trazer uma palavra mais fácil da gente compreender. Tem algumas traduções bíblicas que vão dizer que o amor seja sem fingimento. Porque eu não sei você, mas eu, eu já tive a oportunidade de ver muito amor fingido. muito amor que é simplesmente da boca pra fora, inclusive no meio religioso. Muitas pessoas que chamam os seus seguidores, as suas ovelhas de Meu amadinho, minha amadinha, coisinha linda, coisinha fofa. Mas isso, lá do altar, ou com o microfone na frente. Mas por trás, são líderes, são pessoas que não têm o menor respeito e consideração por aqueles que o seguem. São pessoas que não gastam nem um minuto do seu tempo para fazer uma oração pelos seus seguidores, pelas suas ovelhas. Como nós temos visto amor fingido, especialmente nas igrejas. Agora, o apóstolo Paulo, ele vai à frente quando ele diz que o amor seja sem hipocrisia. Ele também traz algumas respostas para como a gente pode aplicar isso no dia a dia, na nossa vida. Talvez alguém diga assim, como que eu posso ser uma pessoa sincera, amar sem fingimento, sem hipocrisia? Então, o apóstolo já vai respondendo, dizendo assim, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Meu querido, minha querida, se você quer ter um amor real, sincero, verdadeiro para com as pessoas, você precisa detestar o mal. E como que a gente detesta o mal? Primeiro, não oferecendo atenção àqueles que vêm sempre falar mal de um ou de outro. Você já percebeu como tem gente que tem tempo e disposição para viver falando mal dos outros? A pessoa não sabe puxar um assunto sequer se não for falando mal de alguém. Então, eu e você, se nós queremos amar a Deus, amando o nosso próximo, o nosso semelhante, com um amor sem hipocrisia, nós precisamos detestar o mal. Se alguém começou a falar mal, seja de quem for, a gente já sai daquele ambiente. Não dê atenção para aqueles que andam espalhando o mal com a sua língua, ok? Apegue-se ao bem. Quando você vê alguém falando bem de uma pessoa, faça coro com ela. Aprenda a falar bem. Aprenda a elogiar. Aprenda a cultivar o bem. Falar das coisas boas que têm acontecido. Porque se nós temos muita gente fazendo coisas más, nós também temos bons homens e mulheres de Deus que estão socorrendo os aflitos, os necessitados, as viúvas, os órfãos. Nós temos gente séria que, inclusive, às vezes, nem é do círculo religioso, mas não mede esforços para amparar, para acolher o necessitado. Vamos falar das coisas boas. E diante desse ensinamento, eu quero convidar você, nesse momento, a fazer uma pequena reflexão acerca da sua vida. O que é que tem ganhado a tua atenção? O que é que tem ganhado espaço no teu coração? Você tem encontrado espaço na sua vida para amar, para espalhar amor, para espalhar bondade, para fazer algo de bom para o seu semelhante? Talvez exista alguma pessoa agora dizendo, ah, mas eu queria algo que pudesse mudar essa situação que eu estou vivendo, eu estou passando por essa crise, por isso, por aquilo. Eu queria tanto uma fórmula, uma receita, alguma coisa, onde eu pudesse receber alguma coisa de Deus, onde eu pudesse receber o milagre de Deus. Então, eu tenho uma palavra para você que está pensando ou está dizendo isso. Tudo começa a partir dessa recomendação. Quando Jesus esteve no mundo, Jesus impactou as pessoas a partir do quê? Não foi com um belo discurso, não foi meramente com os sinais e prodígios, mas foi com a sua capacidade de amar. Amar, inclusive, com o olhar. Quando Jesus lançava um olhar sobre uma pessoa, aquela pessoa parece que ela era envolvida nesse amor, ao ponto de ser seduzida por esse amor e começar a segui-lo. Inclusive as pessoas que viviam à margem da sociedade, os publicanos, os ladrões, os pecadores, as prostitutas, essas pessoas se achegavam a Jesus e queriam estar perto dele. Então, se nós queremos ter uma vida abençoada, se nós queremos colher muitas bênçãos, muitos frutos de bondade, de graça, de misericórdia na nossa vida, nós precisamos parecer com Jesus. Porque quanto mais nós vamos nos parecendo com Jesus, mais a nossa vida vai fazendo sentido, porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus é nos tornar semelhantes ao seu filho Jesus Cristo. E a partir daí nós vamos poder colher as demais bênçãos. Porque foi Deus que disse por meio da sua palavra, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais? As coisas que nós temos necessidade, elas vão e serão acrescentadas. Então, primeiro a gente vai buscar fazer a vontade de Deus. E então, Deus vai conceder a nós aquilo que nós precisamos. Aquilo pelo qual nós estamos orando. Então, embora pareça estranho, mas tudo começa com o amor. O amor tem a capacidade de mudar toda e qualquer situação. Experimente amar sem reservas. Experimente fazer aquilo que a palavra está te orientando. E você verá algo bom acontecer na sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante dessa palavra, desse ensinamento, nós não queremos ficar indiferentes, inertes, apáticos. Não, Senhor, nós queremos praticar isso. Nós queremos acolher essa recomendação do Teu Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo e nós queremos viver isso nos nossos dias, para que então nós possamos transbordar, alcançar pessoas. Alcançar pessoas, ver pessoas se rendendo a Jesus, encontrando em nós verdadeiros discípulos e discípulas do Mestre Jesus. Que nós sejamos pessoas que espalham amor ao invés de maldade, violência. Que nós sejamos aqueles que estendem a mão com misericórdia. Que a nossa vida seja uma vida carregada de amor, misericórdia, compaixão, desejo de fazer o bem e sem olhar a quem. Que nós possamos também, ó Deus, expressar o nosso amor por Ti, com gestos concretos, de bondade ao necessitado, ao aflito. Há aquelas pessoas que precisam de Ti, Senhor, precisam do Teu favor. Agora, meu Deus, eu oro por aqueles que estão enfermos, acamados, hospitalizados, alguns desenganados pela medicina. Eu peço a cura, Senhor. A cura para toda e qualquer enfermidade. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, abrace esses que estão aflitos, temendo por Sua vida. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos, estão com doenças onde a medicina não consegue aplacar, não consegue curar. Eu sei que o Senhor, ó Deus, é aquele que sara o Seu povo. Então, começa agora a operar curas, ó Deus. Que os Teus anjos, ministradores de cura, estejam agora com essas pessoas nos hospitais, em suas casas, nas enfermarias, nas UTIs, nas salas de cirurgias, onde o Senhor estiver, que eles estejam ali também, operando sinais maravilhas, curando, sarando e glorificando o nome de Jesus, que é o autor da vida. Eu oro também pelos meus irmãos que passam necessidades financeiras, que estão em busca de uma oportunidade, de um recurso, que precisam de uma ajuda, que precisam de uma porta de emprego. Que o Senhor possa trazer a eles a oportunidade. Que o Senhor possa abrir os seus caminhos. Que o Senhor possa visitá-los com um milagre. Eu oro pelas famílias, pedindo a união das famílias, meu Deus. Que Tu possas, Pai querido, alcançar aquelas famílias que estão destruídas pelas discussões. Famílias destruídas pela inveja, pela intriga. Que o Senhor possa trazer restauração, reconciliação. Eu oro pedindo também, ó Pai, livramento para as pessoas que estão passando por situações de perigo. Pessoas que vão viajar, pessoas que vão fazer algum trabalho arriscado, pessoas que estão, ó Deus, com a sua vida em risco. Eu peço livramento. Livra da morte, livra da bala perdida, livra, ó Pai, de acidentes, livra de situações de prejuízo. Que o Senhor possa socorrer essas pessoas. Que o Senhor possa glorificar o Teu nome, livrando essas pessoas do mal e trazendo-as para perto de Ti. Assim eu oro, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Lembre-se de apertar no gostei. Lembre-se de inscrever-se no nosso canal. Isso é muito importante. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que eu creio que pode abençoar muito a sua vida. Então assista esse vídeo também, tá bom? Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também. Bem!